Sempre precisei de um pouco de atenção Acho que não sei quem sou, só sei do que não gosto E nesses dias tão estranhos, fica a poeira se escondendo pelos cantos Esse é o nosso mundo, o que é demais nunca é o bastante E a primeira vez é sempre a última chance Ninguém vê onde chegamos, os assassinos estão livres Nós não estamos Vamos sair, mas não temos mais dinheiro Os meus amigos todos estão procurando emprego Voltamos a viver, há dez anos atrás E a cada hora que passa, envelhecemos dez semanas Vamos lá, tudo bem, eu só quero me divertir Me esquecer dessa noite, ter um lugar legal pra ir Já entregamos o alvo e a artilharia Comparamos nossas vidas Esperamos que um dia nossas vidas possam se encontrar Quando me vi, tento de viver Comigo apenas e com o mundo Você me veio como um sonho bom E me assustei Não sou perfeito Eu não esqueço A riqueza que nós temos Ninguém consegue perceber E de pensar nisso tudo Eu, homem feito Tive medo e não consegui dormir Vamos sair, mas estamos sem dinheiro Os meus amigos todos estão procurando emprego Voltamos a viver, há dez anos atrás E a cada hora que passa, envelhecemos dez semanas Vamos lá, tudo bem, eu só quero me divertir Me esquecer dessa noite, ter um lugar legal pra ir Já entregamos o alvo e a artilharia Comparamos nossas vidas E mesmo assim